Eu sou o João W. Nery, sou considerado o primeiro homem trans-homem operado no Brasil, em 1977, durante a ditadura militar, numa época em que as cirurgias eram ilegais. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Iris, e eu vim gravar esse vídeo aqui, eu vou falar de uma coisa muito linda, sobre um projeto de lei dele, que se chama Lei de Lom Nery, ou Lei de Identidade Gênera. O que essa lei consiste? O que isso consiste? O uso do nome social, o uso dos banheiros, o uso e respeito do nome social, o uso dos banheiros, a identificação do nome, independente da idade, independente se estiver fazendo uso de hormônios ou não, independente se estiver dentro de cirurgia ou do tratamento, essa lei não protege isso. E os direitos e tratamentos pelo SUS? Bom, esse projeto de lei, ele foi proposto pelo Jean Williams e a Erika Tocai, então, ele foi feito um novo projeto e proposto na Câmara dos Deputados em 2013, a PL 5052002, barra 2013, vocês podem pesquisar sobre ela, vocês vão achar tudo sobre ela e ela vai estar aqui na descrição do vídeo. Bom, o que essa lei tem? De acordo com essa lei, ela ganhou o nome do João Nery, porque é uma lei que abrange muito a identidade de gênero. Bom, o João Nery, para quem sabe, é o nome em transe, ficou o primeiro nome em transe da cirurgia. Eu vou deixar um trechozinho dele falando sobre a lei e um pouquinho dele falando sobre ele. O nome social não nos resolve, é uma, como a Berenice Bento, é uma gambiarra, é um brinquedo, porque não é respeitado nem dentro do SUS, então evita alguns constrangimentos, mas você não vota com o nome social, você não faz nada com o nome social. Então, nem o seu diploma, nem o Enem esse ano está aceitando, já está criando conclusão com o nome social. Então, eu acho que só uma lei de identidade de gênero resolveria o nosso caso, como já existe na Argentina. Aliás, o único país que tem essa lei despatologizando outros vetoros da sexualidade, porque dispensa o laudo psiquiátrico. No Brasil, o que temos é uma PL, que é 5.002-13, do deputado João Willis com a deputada Érica Cocay, e que deram o meu nome em homenagem, aliás, muito honrado com isso. Essa PL se baseia exatamente na lei argentina e que em suma diz que uma pessoa pode ir a um cartório e mudar o seu prenome, e seu gênero sem necessidade de hormonização, cirurgia ou laudos psiquiátricos. Resumindo, sem perder direito ao SUS, ao acesso à saúde, enfim, a nada. Isso sim, isso salvaria vidas. O que é importante essa lei? Cara, precisa de uma lei pra gente ter respeito. Precisa de uma lei pra gente ter uso do banheiro. Precisa de uma lei pra gente ter direito social. Será que precisa de uma lei pra gente ter direito a essas coisas? É isso que eu venho perguntar pra você. Precisa? Cara, a gente só queria... A gente só queria de ter direito ao uso do nome social. A gente só queria de ter direito a respeito na hora de usar o banheiro. A gente só queria ter direito a essas coisas. A gente só queria ter direito de ser quem a gente é. Só isso. Qual o problema nisso? Qual o problema? Se a vestimenta que a gente usa é problema pra você, se a nossa orientação sexual é um problema pra você, cara, será que o problema realmente é a gente? Ou é você que tá se preocupando com isso? Isso vale pra família das pessoas também. Precisa de ter uma lei pra obrigar vocês a respeitarem a gente? Acho que não precisa. Acho que realmente não precisa disso. Bom, pra você que é dono da empresa, pra você que é supervisor de algum setor, precisa de uma lei pra vocês verem que uma mulher trans ou que um homem trans é uma mulher e é um homem. Eu, mulher trans, eu sou uma mulher. Eu tenho o direito do uso do banheiro feminino, independente do meu órgão genital. Cara, isso é uma questão de respeito. Eu vou chegar no banheiro e eu vou expor meu órgão genital pras outras pessoas. Por que? Por que? Por que de proibir isso? Por que você, familiar, você, familiar, não respeita o próximo? Gente, é simplesmente um nome. É simplesmente um pronome pra mudar. Mas você prefere não mudar. Por que? O que você tá ganhando com isso? O que você realmente tá ganhando com isso? Essa luta que a gente trava não é de hoje não. Essa luta é desde a época do João Nery. Desde a época dele. Que o fato de ele querer fazer uma cirurgia era automutilação. Isso era crime. O fato de ele querer trocar o nome era crime. Ele querer ter um emprego como homem era crime. Cara, se essas coisas eram crime. Né, cachorro? Quer participar do vídeo? Dá oi pro pessoal ali. Vocês acham que realmente, realmente, é crime? Fica a dica pra vocês, gente. Eu vim trazer essa lei pra quem não sabe. É um projeto de lei que tá pra ser aprovado. Então, espero que a gente luta por essa lei. Luta por esse direito que a gente tem. Um direito que é nosso. Um direito que a gente tá buscando e correndo atrás. E essa luta não é só minha. Essa luta é de todo mundo. Não é só pras pessoas trans. Essa lei. Esse projeto de lei. Ele foi baseado através de uma lei que tem na Argentina. Pra você ter uma noção. E essa lei da Argentina. Que eles basearam e pegaram tudo com base. Tudo que tem nesse projeto de lei 5002. É com base nessa lei argentina. Então, se essa lei for aprovada. Ela vai ser tanto elogiada como foi elogiada na Argentina. Na Argentina, ela foi elogiada por vários países. Incluindo países da União Europeia. Incluindo países dos Estados Unidos. Entre outros países do primeiro mundo. Elogiaram essa lei. Gente, se uma lei dessa sair na Argentina. Por que não pode sair aqui, cara? Até quando a gente vai deixar essa bancada política. Barrar tudo. Barrar todos os nossos direitos. A gente só quer o direito de ir e vir. A gente só quer o que é nosso. A gente só quer direito de ser humano. Aqui é a Iris. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijo, um abraço e até mais.